O microfone está ativado. Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou ensinar vocês como entrar no clube da Brita. Primeiro você tem que vir no seu aplicativo de baixar coisas, você vai pesquisar baixar aplicativos e você vai clicar em buscar. Depois que você clicar em buscar, você vai clicar naquele primeiro aplicativo, baixar aplicativos. Você clica em baixar. Depois que você baixar o aplicativo, você vai entrar nele e aí você vai clicar em baixar clubes. Depois que você baixar o clube, já tem umas opções ali e você vai clicar no daquela menina com gesso na mão. Aí, quando você clicar no perfil daquela menina com gesso na mão, você vai entrar no clube da Britiane e aí tem as postagens que ela posta, as coisas que ela posta, né? Aí aquele que tá com uma musiquinha significa que é uma música, um áudio que é uma música. Aí tem... Ah, não sabia que ela era colorada. A postagem de um vídeo que a Ana Grada fez usando, né? Aquela passagem ali que tem um ensaio do clube da Brita e um texto. Sempre que tiver um texto, vai aparecer texto e a opção de ler. Tá bom, galera? Tchau! Tchau!